O inverno é duro no Recife, mas a Prefeitura trabalha todo dia para reduzir os problemas e proteger a população. Nos morros foram realizadas mais de 54 mil visitas para orientar a população e mais de 223 mil vistorias em locais de risco. 54 mil e 800 pontos receberam lonas plásticas e 302 receberam geomanta. Foram executadas mais de 900 obras de contenção, muros de arrimo e escadaria. A Operação Inverno da Prefeitura do Recife não para. É prevenção o ano todo. A Operação Inverno da Prefeitura